Aos poucos o público foi chegando no parque de exposições. A entrada solidária agradou. Quem doou um quilo de alimento não perecível para famílias carentes ganhou o desconto e pagou meia entrada. O berranteiro oficial nem tinha chegado na arena, mas fez questão de parar no meio do parque para anunciar que o rodeio estava quase começando. O Carlos Daniel tem 17 anos e começou a tocar berrante ainda criança. Olhando assim parece ser difícil e tem até técnica para conseguir soprar um instrumento. Eu mesmo, meu pai que me ensinou, aprendi com os dois anos de idade, eu não tive muita dificuldade, mas é mais uma técnica. A gente vai devagarinho e aprende. Na penúltima noite da 65ª Exposição Agropecuária de Anápolis, a expuana, o que não faltou foi gente bonita e uma programação para agradar todo mundo. A praça de alimentação foi um convite à parte. Hum, olha isso, costela assada na brasa, tudo preparado na hora, é de dar água na boca. A Polícia Rodoviária Federal marcou presença e aproveitou o grande público para realizar uma ação educativa com o uso do bafômetro. Quem bebeu e quem não ingeriu bebida alcoólica passou pelo teste. É evitar muito acidente, muita coisa, né? Acho que isso é muito certo, né? E tem gente que mesmo assim não tem consciência ainda, né? Por exemplo, hoje você vai beber para curtir o rodeio, vai pegar o volante? Não. Hoje a gente até apagou o motorista para trazer e levando para evitar o problema. Já o Pedro foi reprovado no teste ao ter ingerido cerveja. Bem preciso, porque não foi nenhuma latinha, já apitou, né? Já indicou que a gente ingeriu bebida alcoólica, então é realmente tomar cuidado mesmo, se for dirigir não beba. Essa ação de conscientização tem como objetivo reduzir acidentes de trânsito. Falar sobre a importância de não dirigirem alcoolizados. Infelizmente aqui já aproxima de quase uma centena de condutores nesses dias todos, onde a polícia tirou de circulação. Mas o importante é a pessoa entender, ou ele quer beber ou ele quer dirigir. Mas o destino dos visitantes foi mesmo a arena. Aos poucos a arquibancada foi enchendo, todo mundo querendo vibrar, com a emoção do rodeio. A Carla e o marido Daniel fizeram questão de levar os filhos, Helena e Daniel Filho, para assistirem às montarias. Eles gostam desde pequeno, né? A Helena me pediu para trazer e o Daniel Filho também. O pai é veterinário e aí me solicitaram hoje para trazer. E a mãe não resistiu. A Helena, de seis anos, gosta demais de rodeio. Por que você gosta do rodeio? Porque tem coisa. Enquanto isso, no Brete, os peões se preparam para o início das montarias. É hora de ajeitar tudo. Da bota aos cuidados, com as cordas que dão apoio rente ao touro. O Luiz Felipe tem apenas 22 anos, nasceu em Ipameri, região sudeste do estado. E já está no mundão do rodeio. E nem precisa dizer que o rapaz é corajoso. Afinal, o rodeio é chamado de esporte dos bravos. É um esporte só para quem gosta mesmo, né? Perigo hoje, mas tem que estar amando bastante. Os fogos anunciam. É hora de dar início à penúltima noite de montarias. O piro musical dá o tom em ritmo sertanejo, para iluminar o céu de Anápolis. Chega de papo, porque a gente gosta mesmo é de curtir a adrenalina do rodeio. Ao abrir a porteira, peão e touro duelam. É uma disputa única a cada montaria. O peão tem poucos segundos para provar que é o melhor em montarias. O peão precisa ficar apenas 8 segundos em cima de um touro, que pode chegar a uma tonelada. Parece fácil, mas não é muito não, viu? E os juízes avaliam algumas questões para dar a pontuação. Como, por exemplo, a performance do touro e também do peão. A cada montaria, o público vibrava e haja coragem para encarar um touro desses. Ainda tem muita coisa boa no sábado e domingo. Uma festa para a família inteira. Ver um parque desse tamanho aqui, cheio, para nós, é uma felicidade muito grande. Nós estamos fazendo uma festa, não simplesmente para o sindicato, mas é uma homenagem que nós prestamos ao nosso município, aos municípios circunvizinhos, dos quais o sindicato rural compõe a base. E para fechar a penúltima noite da Expoana, o público aproveitou para curtir o show de uma das duplas mais amadas do Brasil, Bruno e Marrone. E nem precisa dizer que a multidão aproveitou cada momento da apresentação, que contou com novos e antigos sucessos da dupla. Música 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 Música